Mercados de alta nascem no pessimismo, crescem no ceticismo, maturam no otimismo e morrem na euforia. John Templeton Acreditar que a oscilação no preço dos ativos negociados em bolsa é aleatória e que não há nenhuma causalidade entre os movimentos pode ser um ótimo discurso para quem realmente não sabe explicar as causas de cada movimento. Muito embora eu saiba e reconheça o imenso impacto que o raio-x preditivo vem causando na visão e na vida de diversos traders do Brasil, me entristece saber que ainda a maior parte dos pequenos investidores estão completamente alheios ao verdadeiro jogo que ocorre por detrás dos bastidores do mercado. Se aventuram em um mundo que desconhecem, cheios de esperanças e sonhos, mal sabendo que eles caminham a passos largos em direção ao abatedouro. Todo o sistema financeiro mundial está ancorado em uma grande fraude econômica. Isso faz com que o mercado se comporte em um looping infinito entre momentos de expansão e momentos de recessão. Obviamente, os momentos de expansão atraem imensa quantidade de investidores. Já o de recessão são responsáveis por massacrarem sem piedade os mesmos. Karl Menger, fundador da Escola Austríaca de Economia, nos traz uma compreensão completa sobre esse ciclo maléfico em nossa economia. Além de descortinar os mecanismos da terrível armadilha financeira na qual hoje estamos inseridos compulsoriamente e que são sustentados por bancos e governos. O mercado financeiro não é belo e não há nada de emocionante ou romântico como Hollywood pinta. Ele destrói sem piedade qualquer um que emite algum sinal de fraqueza, seja um pai de família ou uma grande instituição. Mas é verdade, ele não é igualmente selvagem para com todos. Aqueles que estão no topo da cadeia alimentar, além de gozarem de seus privilégios naturais, ou seja, serem instituições detentoras de grandes fortunas, terem as mentes mais brilhantes da economia a seu dispor, acesso frequente a informações privilegiadas e possuírem os algoritmos de softwares mais avançados de negociação automática do mundo, quando necessário, ainda contam com a tábua de salvação dos cofres públicos, que os socorrem através dos bancos centrais. Caso, por um descuido, esses gigantes sejam arrastados para uma crise. Essas vantagens colocam esses grandes players em posições estratégicas, tanto nas expansões quanto nas recessões do mercado. Posições essas que eu e você jamais estaremos. Por isso, é fundamental que você entenda os ciclos econômicos, descubra a causa dos movimentos e entenda como agir juntamente com os senhores do mercado. E a única forma de eu te explicar tudo é falando primeiro de dois elementos fundamentais, o dinheiro e o sistema bancário. Porém, melhor que explicar o que representam hoje essas duas coisas, prefiro antes esclarecer o que de fato elas deveriam representar. O dinheiro, essencialmente, é um meio de troca adotado e aceito por todos nós. Historicamente, constatou-se que sua existência em uma economia saudável é imprescindível, pois, de certa forma, é ele quem nos traz uma segurança, embora relativa, a respeito das incertezas do ambiente econômico futuro. Antes do dinheiro, tudo o que nossos ancestrais tinham era o escambo. Obviamente, diante de um modelo tão rudimentar, a quantidade de trocas eram significativamente menores. As pessoas se limitavam à subsistência. Cada uma produzia para si boa parte daquilo que necessitava. Entretanto, não raro, um grande e persistente problema insistia em aparecer nas transações, conhecido como dupla coincidência de desejos. Em outras palavras, os indivíduos que desejassem realizar uma troca precisavam, além, é claro, de encontrar alguém que possuísse algo do seu interesse, deter também um bem que fosse do interesse do outro. Sem o dinheiro, certamente, tudo era muito mais complicado. Entendendo esse papel tão importante na economia, não seria um exagero afirmar que a criação da moeda, de certa forma, é uma das fundações mais importantes da sociedade. Além disso, é comum, entre os estudiosos, o entendimento que o dinheiro seja um fenômeno espontâneo do mercado, independente das autoridades centrais ou governos. Argumento esse que fica difícil de se negar diante do surgimento recente das criptomoedas. Essa criação espontânea do dinheiro aconteceu em grande parte por conta das complicações causadas pelo sistema de escambo, o que gerou nos indivíduos a necessidade de se criar novos meios indiretos e mais eficientes para se fazer negócios. Com o passar do tempo, entendeu-se que o ouro seria o mais adequado para desempenhar essa função, utilidade que perdurou por séculos, mais precisamente até o século XX, quando as forças políticas revogaram sua utilização, o substituindo pelas cédulas de papel, sem que essa necessariamente tivesse lastro no metal. Essa nova forma de política financeira internacional abriu uma margem gigantesca que possibilitou o surgimento da grande fraude que todos nós estamos imersos hoje. Os bancos são instituições que cumprem, entre outras funcionalidades, a de desempenhar o papel de intermediários financeiros entre aqueles que poupam e os que investem. Além de apenas guardar o dinheiro daqueles que buscam vê-lo render, emprestando seu capital aos bancos em troca de pagamento de juros, os bancos, por sua vez, repassam esse capital como empréstimos a outras pessoas. Esse tipo de intermediação é fundamental para que a máquina econômica continue em movimento, possibilitando assim uma relação de ganha-ganha, onde pequenas poupanças combinadas são direcionadas a projetos produtivos. Porém, quando essa relação poupança e investimento é quebrada, nós temos um grande problema. Contudo, se os bancos só emprestam aquilo que seus correntistas disponibilizam, como essa quebra pode ocorrer? Acontece que, ao longo do tempo, os bancos passaram a focar seus esforços no financiamento de títulos públicos, o que aumentou profundamente a influência dessas instituições sobre a política e, obviamente, sobre o Estado, os capacitando a manipular e impressionarem a máquina estatal a seu bel prazer. Eles, por exemplo, influenciavam a alta dos impostos dos governos, garantindo assim o dinheiro em caixa necessário para que seus títulos fossem pagos. E é justamente nessa época em que os tentáculos dos big players começaram a se estender até atingirem proporções globais. Os Rothschilds na Europa, Jay Cooks e os Morgans nos Estados Unidos se destacaram nesse modo desoperantes. Em meados do final do século XIX, os Morgans iniciaram o movimento pró-cartelização das indústrias que estavam no radar de seus interesses. Primeiro foram as ferrovias e depois as fábricas. O objetivo era blindar esses setores da livre concorrência de mercado e, para isso, eles aparelharam e utilizaram o poder da máquina pública e, assim, conseguiram controlar a produção e oscilação de preços. Já não fosse isso suficientemente prejudicial, voltaram suas intenções aos bancos comerciais. Originalmente, os banqueiros comerciais funcionavam somente como depósito de dinheiro. Emprestavam seu próprio dinheiro e também o capital acumulado via emissão de títulos bancários. No entanto, à medida que a influência econômica e política dos big players cresciam, eles iam conquistando cada vez mais privilégios legais, ao ponto de obter aquilo que, ao meu ver, é o mais notável e pernicioso entre eles, o que chamamos de reservas fracionadas. Em outras palavras, antes, os banqueiros apenas emprestavam o que era seu ou do outro, desde que assumisse o dever de devolver o dinheiro caso fosse requisitado. Para que isso fosse possível, obviamente, os bancos deveriam manter reservas condizentes aos valores depositados. Entretanto, agora com as possibilidades das reservas fracionadas, eles conquistaram o direito de emprestar o dinheiro do outro, porém, apenas mantendo uma fração mínima do real valor depositado em seus cofres. Então, imagine que você acabou de depositar R$ 20 mil no banco XYZ e que, a partir desse momento, ele está legalmente obrigado a reter em seus cofres apenas 5% do valor emprestado, com a possibilidade de disponibilizar os 95% restantes do valor. Esse banco empresta R$ 19 mil do seu dinheiro a um outro cliente que utiliza para adquirir uma motocicleta, por exemplo. Assim que a transação é concluída, o vendedor da moto deposita o dinheiro em um outro banco que, assim como o anterior, irá reter apenas 5% do valor total depositado e emprestará o restante, cerca de R$ 18 mil e 50 reais. Essa situação poderá se repetir por diversas vezes. Fiz uma conta de padaria repetindo essa operação por 10 vezes. Esse depósito inicial de R$ 20 mil geraria na economia uma oferta de R$ 200 mil. Essencialmente, esse dinheiro criado do nada será o combustível chave para o acirramento e até mesmo a geração de uma crise. Todo esse sistema enganador se apoia na crença de que as pessoas não irão sacar todo o dinheiro ao mesmo tempo, pois caso isso ocorresse, simplesmente os bancos ruiriam. E é assim que a banda toca no mercado financeiro. Enquanto isso, milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro acreditam realmente que o seu capital depositado se encontra seguro nos cofres dos bancos sem qualquer risco. Uma frase que ilustra muito bem o funcionamento de todo esse arranjo é do economista inglês do século XIX Thomas Tuck. Livre comércio no sistema bancário é o equivalente a um livre comércio de trapaça. E é justamente nesse ambiente onde há empréstimos sem a proteção de poupanças reais que as crises surgem em ciclos macabros de expansão e recessão. Obviamente, toda vez que isso ocorre, os banqueiros ficam insolventes correndo o risco de quebrar de vez. Mas se existe esse risco, por que essas instituições aceitam corrê-lo? Porque eles contam com a ajuda providencial de uma instituição presente na maior parte dos países, o Banco Central, que basicamente se tornou a grande mãe condescendente que socorre os filhos irresponsáveis sempre que estes entram em apuros. Em outras palavras, os bancos centrais se tornaram os emprestadores oficiais das grandes instituições em momentos de crise. Ou seja, o Banco dos Bancos. O problema é que na maior parte das vezes, esse socorro que os bancos centrais dão às economias à beira de colapso é justamente aquilo que foi a causa primária da crise. Ou seja, injeção de mais dinheiro sem lastro na economia. Não é difícil de entender. É uma questão de oferta e demanda. Lembra dos preços das TVs antes da Copa do Mundo aqui no Brasil? Pois bem, por haver muitas pessoas querendo comprar o equipamento, porém quantidade de TVs insuficientes para toda essa procura nos estoques das lojas, os preços naturalmente começaram a se elevar. Afinal, na cabeça dos lojistas, já que há muita gente querendo levar, porém poucos produtos para vender, que levem aqueles que pagarem mais. No entanto, quando o Brasil foi eliminado e a Copa acabou para a gente, o que aconteceu foi exatamente a situação inversa. Muitas TVs haviam sobrado nos estoques e a procura por elas caído bastante. Para não amargarem prejuízos e fazerem seus estoques girarem, os lojistas decidiram baixar o preço do produto para estimular a compra. E é exatamente isso que o Banco Central faz quando lota os estoques das instituições financeiras de mercadoria. E eu não estou falando errado, porque o dinheiro é a mercadoria dos bancos e o preço que eu, você, qualquer outra empresa, instituição paga por ele se chama juros. Quando os bancos centrais inundam as instituições de dinheiro, assim como os lojistas baixando os preços das TVs, eles baixam o preço do dinheiro, o que infla ainda mais a bolha da crise. Em um primeiro momento a economia aquece novamente, pois os juros baixos estimulam empreendedores a tomarem dinheiro emprestado para investir em projetos de prazos maiores. Ao mesmo tempo, esse crédito barato faz com que as pessoas se endividem e consumam mais. Isso de fato faz a economia voltar a subir. Empregos sejam gerados e setores sejam aquecidos. O problema é que tudo isso ocorre de forma artificial. A bomba continua armada e agora com mais carga explosiva adicionada. A única coisa que mudou foi que eu atrasei o timer. Mas quando essa explosão de fato ocorrer, nem mesmo os bancos conseguirão controlá-la. Foi exatamente isso que o Fed, o Banco Central americano, decidiu fazer na crise do subprime em 2008. Injetou trilhões de dólares na economia para salvar bancos e por conseguinte evitar uma quebra sistêmica das finanças mundiais. A pergunta que fica é, se essa ogiva nuclear está mais carregada do que nunca, quando será o momento da detonação? Acreditar que fabricar dinheiro é a solução para nossos problemas é o mesmo que afirmar, só que em outras palavras, que tudo o que precisamos para solucionar a fome, doenças, segurança, educação e tantas outras misérias mundiais são de impressoras que bastaria imprimir dinheiro. Percebe que não há lógica alguma nisso? Essas políticas dos governos realizadas através dos bancos centrais são um grande problema. Em essência, os bancos centrais são o elo de ligação e controle das forças políticas sobre o sistema financeiro. Se tornaram importantes instrumentos que os governos utilizam para manipular a economia e, pior, fazer política. E eu não estou falando só da política monetária. Esse mecanismo de manipulação artificial dos preços é justamente o grande responsável por gerar crises econômicas em nosso mundo. Por isso, são os principais alvos de críticas dos economistas da escola austríaca. Eu poderia explicar com mais detalhes esses mecanismos e quais seriam as soluções mais acertadas para que isso acabasse. Porém, o vídeo se tentaria demais. Então, recomendo fortemente dois livros caso você queira se aprofundar. O primeiro é O que o governo fez com o nosso dinheiro de Murray Hochbard e Princípios da Economia Política de Carlmanger. Agora que você compreende um pouco melhor como funciona o campo volátil e cheio de armadilhas que compõem o nosso sistema financeiro mundial, vamos falar do que realmente interessa? Como sobreviver? E melhor, como prosperar apesar de todas essas dificuldades? Primeiro, vale muito a pena conhecer um cara que definitivamente conheceu como esse jogo funciona e se tornou um bilionário compreendendo o funcionamento dos ciclos e como os players institucionais agem em cada situação ao ponto dele mesmo ter se tornado um deles. Estou falando de John Templeton que nasceu em uma pequena comunidade com dois mil habitantes no Tennessee conhecido por ter uma personalidade humilde do interior típico dos homens das pequenas cidades. Teve uma infância saudável e tranquila sem ter falta de nada até que a grande depressão chegou. Nesse período os seus pais tiveram grande dificuldade em sustentar a família. Isso marcou profundamente o jovem Templeton que desenvolveria nesse tempo de escassez uma característica que o iria acompanhar por toda a sua vida como investidor poupar e sempre trabalhar duro. É extremamente resoluto em sua decisão de economizar dinheiro. Ao se casar conseguiu o grande efeito de imobiliar a sua casa de cinco quartos utilizando apenas 25 dólares. O segredo de John foi frequentar leilões e casas de imóveis usados. Alguns dizem também que não era incomum vê-lo almoçando em Nova York em restaurantes que ofereciam refeições a 50 cents. A regra de sempre era barganhar. Levado ao mercado fez com que Templeton procurasse ações que em seu entendimento estivessem subvalorizadas. A observação contínua do mercado fez perceber os padrões pelos quais os grandes players trabalham o que fez cunhar máximas que são estudadas e aplicadas até hoje por investidores do mundo todo. Mercados em alta nascem do pessimismo crescem no ceticismo maturam no otimismo e morrem na euforia. O momento de máximo pessimismo é o melhor para comprar e o momento de máximo otimismo é o melhor para vender. Uma grande jogada de templo aconteceu logo no início da Segunda Guerra Mundial. Ao invadir a Polônia em 1939 Hitler causou um pânico generalizado no mercado. O receio era que os nazistas continuariam sua expansão de forma irrefriável. Isso provocou uma corrida de investidores desesperados às Bolsas de Valores que tentavam liquidar suas posições no mercado de ações a todo custo. Templeton observou todo esse pânico de forma meticulosa e após refletir com cuidado e calma sobre essa situação pôde concluir que não havia motivos para esse desespero extremo. Muito pelo contrário, a guerra demandava uma enormidade de recursos a serem supridos o que certamente aqueceria muito o setor industrial norte-americano bem como a logística e os transportes. por isso investiu nas indústrias e ferrovias. Ter uma visão de maior prazo sem se deixar abater pelas notícias apocalípticas dos jornais da época fez com que enxergasse o potencial lucrativo até mesmo de empresas fragilizadas. Essencialmente, ele comprava quando a insegurança e o pânico se tornavam generalizados. Concluindo que naquele cenário se focassem em ações extremamente em conta, dificilmente ele armargaria grandes prejuízos. Ele estava tão convicto em apostar contra a maré que quebrou um dos seus mais importantes princípios. Contraiu dívidas para aumentar os seus investimentos. Algo que nunca mais se repetiu nos próximos 40 anos como investidor. Resultado, em um único ano já havia quitado seu empréstimo e quando finalmente encerrou sua última posição, mais que havia dobrado seu capital. Templeton havia descoberto a forma inteligente com que os grandes players se moviam no mercado, aproveitando principalmente os momentos de pânico e euforia. Mais tarde, ficou conhecido por fazer milhões acreditando na recuperação do Japão no pós-guerra. Investiu quando todos só enxergavam o país arrasado sem perspectivas. Também fez fortuna apostando contra a grande euforia que empresas.com provocaram na década de 90. Isso antes que a bolha explodisse e faturou alto, enquanto milhares iam à bancarrota. Poderia citar muitos outros exemplos que mostram o faro afinado que Templeton tinha para entender e fazer as mesmas jogadas dos big players. Praticou isso tão bem que por fim encerrou a sua vida como um deles. Bilionário. É isso aí Osney, excelente exemplo. Apesar de Templeton ser adepto do value investing, a lógica utilizada por ele é a mesma do raio-x preditivo, pois toda a metodologia é focada justamente nessa análise do comportamento, digamos, emocional do mercado. buscamos momentos de euforia e desespero, mas acima de tudo buscamos sinais que apontam para o posicionamento de ordens dos big players como o Templeton. Nós fazemos isso focando realmente naquilo que move o mercado, que é o aumento de volume causado pelos gigantes. Como já te explicamos os ciclos econômicos de recessão e expansão propostos pela escola austríaca, agora vamos te mostrar na prática como que isso funciona. Posso te dizer sem sombra de dúvidas que qualquer um que entender e aplicar esses conceitos de forma correta saberá como tirar dinheiro do mercado como poucos. Então, preste muita atenção, pois essa é a parte mais importante desse vídeo. Traders, estou com um gráfico de 5 minutos do mini índice na tela, mas eu poderia dar esse mesmo exemplo num gráfico semanal, diário, ou mesmo, de 15 segundos. Veja que no pregão do dia 7 de maio tivemos um pânico no mercado representado por essa queda brusca de aproximadamente 2 mil pontos. E o motivo de tanto pessimismo foi a notícia da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Mas como vimos no começo do vídeo, os mercados de alta nascem no pessimismo e por que isso acontece? Para entender melhor, precisamos da ajuda de ferramentas analíticas certas que monitorem a atuação dos gigantes e uma delas é o Satus Force Histograma. Essa ferramenta mede o tamanho de volume negociado ou tamanho das apostas em cada movimento do mercado. Repare que nesse pânico o Satus Force atingiu um patamar fora da média, mostrando o grande interesse de compra pelos big players. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Os big players estão comprando enquanto as ovelhas estão vendendo no fundo do mercado. Agora o mais impressionante acontece agora. Depois da entrada na compra pelo dinheiro esperto, o índice sobe 3.750 pontos. Dá para acreditar? Parece brincadeira, mas é pura realidade, pessoal. Isso não faz sentido algum para a maioria dos que se rotulam de profissionais de mercado. Mas nosso exército de traders na UX sabe que o mercado só subiu porque os big players se posicionaram na compra quando 95% do mercado estava vendendo bolsa a preço de banana. Agora quer ver algo realmente fantástico? Veja como o rebanho de ovelhinhas indefesas entram comprando bolsa no topo depois da alta de 3.750 pontos. Essas ovelhas foram sugadas e incentivadas com a notícia de que os Estados Unidos poderiam fazer um novo acordo com a China. Mal sabiam que os big players e nós do raio-x preditivo estávamos vendendo para elas na euforia de topo. O mercado despenca 3.250 pontos e novamente o dinheiro esperto entra atuando contra as ovelhinhas indefesas que vendem no fundo. Logo na sequência o índice sobe 1.800 pontos e reparem aqui o Satos Force novamente mostrando a atuação dos big players em cima da euforia das ovelhas nesse movimento. Se você quer saber o que aconteceu depois disso fica o desafio. Dê uma olhada no seu gráfico no pregão do dia 13 de maio. Bom, eu espero sinceramente que esse conteúdo tenha aumentado pelo menos um pouquinho a sua compreensão sobre a bolsa e a relação de poder que controlam os preços por trás dos bastidores. Se você gostou por favor deixe seu like isso nos ajuda muito. Faço aqui também um convite para você participar de um workshop gratuito que está rolando. Lá eu e o Sato explicamos em detalhes nossa visão de mercado. Aqui na descrição do vídeo tem dois links um para quem já opera mas não tem alcançado bons resultados e outro para quem está chegando agora e não tem muito conhecimento sobre o mercado. Beleza? Acesse agora deixe seu like se inscreva no canal ative o sino de notificação tamo junto e até o próximo vídeo. E aí Tchau 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 Tchau